Ô Americano, vamos falar de motos que tem possibilidade de vir pro Brasil? Que história é essa, cara? Que a Royal Enfield anunciou uma moto na categoria dos 350 cilindrados que será lançada daqui. Vamos botar no máximo 4 semanas, porque tá programado pro final de junho. Hoje são 31 de julho. Ah, 31 de julho. 31 de maio. Então, no finalzinho do mês nós teremos essa moto lançada. Uma moto que promete ser mais potente, não mais potente, mas pelo menos ter mais desenvoltura final do que a Meteor 350. E, obviamente, essa moto tem chance de vir pro Brasil. Estamos falando de quem? Da nova Hunter 350, que foi anunciado, lançamento pela empresa oficial. É anúncio oficial. E vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala, Americano. Se liga nesse super evento de motos no sul de Minas Gerais, cara, na cidade de Caxambu, entre os dias 9 e 11 de setembro. Cola lá, cara. Você é meu convidado. Shows com bandas de rock, praça de alimentação, passeio de moto, uma programação completa pra você e pra sua família. Dá uma colada lá. Tô te esperando. As duas maiores revistas de motociclismo indianas confirmaram o lançamento dessa moto americana, que é a nova Hunter 350, da Royal Enfield. Mas antes eu quero pedir pra você dar uma olhadinha na sua inscrição aí no canal, americano. Porque fazendo a sua inscrição e deixando o sininho ativado, você ajuda a gente a manter o canal ativo no YouTube. Eu preciso da sua inscrição ativa e confirmada. Então dá uma olhadinha lá, por favor. E a outra forma que você tem de ajudar a gente a manter esse conteúdo, porque o YouTube é muito variável, ele é instável, tá? Então a gente não consegue manter um padrão aqui financeiro. Então ajuda a gente. Compra um número do sorteio dessas duas motos. Essa Dragstar prata, toda original, ano 2007. Uma moto que pode ser sua. E também dessa moto toda customizada, uma Suzuki Savage 650. Uma moto toda regulamentada, customizada, que pode ser sua. Adquirindo um número no nosso site, no soumaiscursos.com.br, você ajuda a manter esse canal por mais de um ano pra frente. Então ajuda a gente a se manter ativo na plataforma. Eu preciso da sua ajuda, beleza? Então nós temos duas manchetes aqui na americana. Primeiro na revista Gadwadi, que fala o seguinte. Royal Enfield Hunter 350 India Launched Likely By The End Of The Next Month. Ou Royal Enfield 350, lançamento na Índia, provavelmente no final do próximo mês, que é o mês de junho. O mês que começa amanhã, dia 1º de junho. E a Rushlane traz também, estampada na capa aqui, com o título Nova Royal Enfield Hunter 350 cilindradas Launched Next Month. Foi o lançamento no próximo mês, junho de 2022. Vamos falar um pouquinho dessa motoca. Essa motoca já aparece aí nas melhores do ramo, tem sido vista em testes, nas mulas de teste, totalmente camufladas nas ruas indianas já há algum tempo. E é a próxima moto na linha sucessória de lançamentos da Royal Enfield. De certa forma, o lançamento da Nova Hunter 350, que vamos falar um pouquinho das especificações técnicas já já, ele abre caminho para liberar a fila para que outras motos sejam lançadas, como por exemplo as motos que nós estamos esperando da plataforma 650, que são a Super Meteor 650 e também a Shotgun 650, se é que ela existe. Mas vamos falar que hoje é dia de falar de Nova Hunter 350. A moto vem principalmente para bater de frente com motos que já estão no mercado indiano, como por exemplo a Honda Hines, a CB350, que é uma moto Scrambler. Nós temos também a Yadzee Road King e nós temos também outras motos aí que vêm dominando esse segmento das motos de 350 até 500 cilindradas, que é um dos segmentos que mais crescem no mercado indiano e que está sendo observado muito de perto, principalmente pelas marcas indianas, como a Royal Enfield, Bajaj, TVS e N outras marcas que estão ali disputando o mercado onde a mamãe Honda não é ou não passa nem perto de ser líder. Então é um movimento diferenciado. Mas a moto traz aí uma roupagem muito parecida com a Meteor 350, tendo em vista que utiliza a mesma plataforma, que seria o motor monocilíndrico. Esse motor que entrega aí o piloto 20.2 cavalos de potência e 2.7 quilogramas de força de torque. Mas você fala assim, um americano, você não falou que a moto é mais forte? É mais forte porque fizeram a moto com a construção mais leve. É uma moto mais enxuta, é uma moto mais leve, é uma moto que vem para entrar na categoria das Scramblers, ou pelo menos essa é a proposta da Royal Enfield. Uma das diferenças principais é o banco mais curto, né? Ela tem também uma lanterna quadrada atrás, em vez de uma lanterna redonda, como é o caso da Meteor. Essa imagem aqui da revista Rushlane, na realidade, é uma renderização, mas essa moto foi vista na rua inúmeras vezes, o que permitiu a revista fazer uma renderização bem fiel do que será a moto. Roda de liga leve, uma moto que preserva a posição de pedaleira mais centralizada, ela não é tão avançada como na Meteor 350, e uma moto que tem um peso bem menor. A Honda, então, né, pessoal, como eu disse, é a mesma plataforma da Meteor. Então, ela vem aí também com câmbio de 5 velocidades, como eu disse, né, 20.2 cavalos de potência, é uma moto com 2.7 kgf de torque, né? Ela traz aí um sistema de suspensão com garfo tradicional na dianteira, tá? E garfo telescópico na traseira, muito parecido com o sistema da Meteor, freadíssimo nas duas rodas, freio ABS, roda de liga leve, né? O garupa, como diz meu amigo Bill, o garupa que se lasca, né? É uma garupa pequenininha, mas ajuda a reduzir o peso da moto. E a revista diz também que nós temos aí uma diminuição no valor dessa moto. Então, ela vai chegar no mercado com um preço mais competitivo do que a Meteor. Então, nós podemos esperar até mesmo aqui nas operações brasileiras um preço diferente do que a Meteor. É, obviamente, não dá pra fazer uma conversão direta, mas ela tá em torno aí de 170 mil rupias indianas, porque na conversão direta pro real dá 10.500 reais. Jamais nós teremos uma moto dessa com um preço desse aqui, mas nós sabemos de antemão que ela terá um preço menor do que a Meteor, porque a Meteor também custa mais caro lá na Índia, né? A Meteor tá em torno aí de 207 mil rupias indianas, que dá em torno aí de 12, 13 mil reais na Índia, né? Então, é só fazer as regras de três necessárias aí pra saber o preço dessa moto no Brasil. Com relação ao mercado brasileiro, Americano, o que nós podemos esperar? Uai, cara, nós esperamos piamente que essa moto venha pro Brasil, né? Só que nós temos que lembrar que nós já estamos atrasados com relação ao mundo com a nova Classic 350, que já está no Brasil há muito tempo, já tem quase, vamos colocar assim, tá próximo de um ano. A última vez que nós anunciamos que essas motos estavam sendo homologadas no Brasil, Então, essas motos estão para lançamento no Brasil, a Classic 350, já foram lançadas em todos os outros países do mundo onde a Royal Enfield opera, né? Ela foi lançada recentemente nos Estados Unidos, em outros países asiáticos ali também. Então, tá faltando mesmo o Brasil, né? Esperamos que essa moto seja lançada agora no segundo semestre. Eu, particularmente, esperaria que a Classic 350 fosse lançada ainda no primeiro semestre, o que eu acho que não vai acontecer de forma nenhuma. Então, vamos torcer para que seja no segundo semestre, né? Que não seja só no ano que vem, porque tem que abrir espaço na fila para a chegada de outras motos, como, por exemplo, a nova Hunter 350, né? Que se chega no Brasil com preço menor e prometendo uma velocidade final maior do que a Meteor 350, certamente é mais uma possibilidade no mercado. Não que ela vai competir diretamente com a Meteor 350, até mesmo que está dentro da mesma empresa, mas seria uma forma aí de satisfazer aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o rendimento final da Meteor, tendo um pouco mais aí de velocidade final, mesmo mantendo a mesma cavalaria, com a moto um pouco mais leve, né? Então, essa é a grande realidade. Vamos que vamos para frente. Essa é a notícia legal de hoje. Eu acho que a parte mais legal dessa notícia não é nem sobre o lançamento da moto, tá? Não é nem sobre a possibilidade dela vir para o Brasil, tendo em vista que a Ryan Field tem trazido todos os modelos para o mercado brasileiro, mas a possibilidade de que ela esteja realmente abrindo um espaço na fila para a chegada das motos que nós estamos extremamente empolgados, né, cara? Que são as motos na casa 650 cilindrados que realmente irão ocupar um nicho de mercado que está extremamente rocambolesco, famigerado no Brasil há muitos anos, que é das motos custom, principalmente com a Super Meteor 650, na casa das médias para altas cilindradas, né? Tendo em vista que as últimas motos saíram aí na década de 2010 ainda, né? Saíram do mercado e nunca mais voltaram. Beleza, americano? Então, esse fica o assunto aí para hoje. Um abraço. Hoje tem buzina molhada, cara. Vamos falar exatamente disso, ó. Das marcas de motos brasileiras que não sobreviveram ao mercado brasileiro, que não sobreviveram ao Brasil. Hoje, aqui mesmo, no Moto Diário, a 7h47. Beleza? Um abraço. Daqui a pouco eu volto. Se a minha voz deixar, né? Valeu.